Eu conheço muitas pessoas do mercado financeiro também, fui editor de economia, fui redator-chefe da Estudar Dinheiro, trabalhei na Exame, enfim, trabalhei em um monte de lugar. E eu me lembro, uma vez, assim, num jantar, várias pessoas do mercado, governo Lula, e a Bolsa não parava de subir, não parava de subir, não parava de subir, subindo em dólar, e eu vi as pessoas, cara, o que está acontecendo, para onde vai essa Bolsa? E eu falo, porra, e realmente assim, foi uma valorização exponencial. Então, o governo Lula foi muito bem sucedido para o mercado. Depois veio o governo Dilma, foi um período de mais dificuldades para o mercado financeiro, e veio depois Temer, Bolsonaro, o que a gente está vendo agora. Mas quando a gente vê figuras do mercado financeiro se pronunciando politicamente, eles falam, não, veja bem, terceira via, tem que ser... Por que que você... Não sei se você concorda com esse diagnóstico, mas por que que há tanta resistência ainda ao ex-presidente Lula no mercado financeiro? É duro falar sobre isso, mas... Não, 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 não tem nenhum problema em falar, eu falo, mas... Eu acho que tem uma questão, é uma opinião, tá? Obviamente. De preconceito contra o pobre. Na minha opinião, é aquele negócio que, putz, a gente engoliu, foi bom para caramba, mas tem o preconceito contra o pobre, pelo que ele representa. E para mim é isso que explica um período que para os bancos foi tão bom, para a Bolsa, acho que foi o maior crescimento de Bolsa em qualquer mandato, dentre todos que a gente já teve. Tinha um diálogo muito forte, inclusive, com o mercado, sempre. E aí você vê isso. Então, o meu diagnóstico é que é um momento de preconceito mesmo, né? Lógico, o Paulo Guedes é completamente fora da caixinha, ele é o extremo do extremo, mas ele é aporófago, né, que falam, né, que é quem olha o pobre de uma forma diferente. É quem olha o pobre... E para mim é isso que acontece. Eles não têm uma algeriza, assim, e não conseguem olhar, enfim, qualquer coisa, e estão forçando muito esse negócio, que para mim é uma divagação agora que a galera está fazendo. É interessante você falar isso da aporofobia, né, e você falou do Paulo Guedes, o Paulo Guedes teve uma frase interessante, interessante assim, é só o modo de dizer, quando ele falou, até a empregada do Amés que estava indo para a Disneylândia, e eu te pergunto, assim, você tem alguma coisa contrária ao fato de empregadas domésticas irem... Vamos imaginar o seguinte, se vem turistas americanos ou europeus para o Brasil, você não vai perguntar se é empregada doméstica, se é caminhoneiro, se o cara está lá, entrou no teu restaurante e está comprando. Você acha que essa aporofobia no Brasil também tem uma pegada racista, tem um viés racista no Brasil, e também para colocar a questão que eu te coloquei, né, quer dizer, qual é o problema, né, qual seria o problema de você ter as pessoas mais pobres usufruindo desses, entre aspas, luxos, né? Ouvir essas frases do Paulo Guedes me... me revolta de um tal modo que eu não tenho como falar, assim, quando ele fala também que até o filho do porteiro fez faculdade, isso é de um preconceito... Isso vem... O Brasil é um país escravagista até hoje, né, é um país que a bolha não quer que outros entrem na festa. As pessoas não querem que o MST esteja no mercado, muita gente. Por que não foi feito para ele aquilo lá? É óbvio que eu sou super favorável, que todo mundo vá para a Disney. Não só sou favorável, como a gente levou 100% das pessoas da Gaia há dois anos atrás para a Disney. Independente do cargo, pessoas que nunca tinham viajado de avião, a gente levou para a Disney. Todo mundo. Enfim, porque eu quero que as pessoas vão para a Disney. Como disse até o Flávio Dino, né, acho que foi ele que falou, chamaram ele de socialista de iPhone, ele falou que eu quero que todo mundo tenha um iPhone. E olhando como consumidores, poxa, eu quero mais que ela vá para a Disney, que ela use avião, que o filho do porteiro tenha a mesma condição, a mesma da minha filha. Eu quero que ele tenha o mesmo hospital da minha filha no limite, eu quero que ele tenha o mesmo escola da minha filha, sabe? É um absurdo eu achar que não. E a gente tem. Procure homossexuais no mercado financeiro, já é pouco. Procure negros no mercado financeiro, é pouquíssimo. Procure negras no mercado financeiro, você não vai achar. Procure trans no mercado financeiro, nem na entrevista chega. Então, isso é preconceito. 54, 56% da população é auto-declarada negra no Brasil. E por que eles não conseguem crescer no Brasil? No mercado financeiro, por exemplo? É porque tem um preconceito. É óbvio que tem. Falácia da meritocracia. Pessoas como eu, enfim, você se dedica bastante. Então, você se dedica. O cara que... O Faria Leimer, né? Aí, típicozinho. Ele se dedicou, às vezes, 10, 20, 30 horas por dia trabalhando. Ele falou, mas eu me dediquei um monte, então eu mereci. Só que você saiu de outro ponto, amigão. Eu queria te perguntar se você foi classificado como comunista pelos seus colegas da Faria Leimer, se você foi chamado de Faria Leimer comunista, algum tipo de preconceito. O que aconteceu com você? Sempre. Sempre. Eu sou chamado... É comum. Isso é uma coisa muito... Hoje eu até respondi um comentário na rede social. Eu falei, gente, faz o menor sentido isso. E, na minha opinião, não tem nenhuma chance do Brasil virar comunista. Na minha opinião, assim, então... Eu sou muito contra o formato do capitalismo atual que acontece aqui na Faria Leimer, especialmente. Não concordo. Eu acho que, atualmente, o mercado financeiro, ele é um câncer para a sociedade brasileira. Eu acho isso. Mas não precisa ser. O mercado financeiro está aqui para criar pontos. Não para ser o protagonista. O mercado financeiro não pode ser protagonista. Ele já está virando protagonista. Isso é ruim. O mercado financeiro não gera riqueza. Ele facilita a geração de riqueza. Então, quem gera riqueza é quem está plantando. Então, ao invés dessa ponte, ele virou o prédio em cima. Isso é muito ruim.